Se você faz exercício físico, com certeza você já ouviu falar sobre os benefícios da suplementação. Mas alguém já te falou dos riscos? Meu nome é Saulo, eu sou nutricionista aqui na Cazulhe e hoje eu vou falar um pouco sobre os riscos associados à suplementação. Suplementação nada mais é do que fornecer os nutrientes necessários quando a pessoa não consegue atingir pela dieta. Esses suplementos podem ser utilizados para ajudar a diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa magra e também podem ser usados para melhorar o desempenho esportivo. Entretanto, os estudos têm mostrado que entre 15% e 20% desses suplementos apresentam algum tipo de contaminação, inclusive com esteroides anabólicos. Ou seja, você acaba comprando um produto para melhorar o seu desempenho, para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e acaba recebendo junto alguma substância que não poderia estar ali presente. Esses estudos levaram em consideração os suplementos vendidos na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos estudos que mostrem a real porcentagem de contaminação desses suplementos. Porém, fica a dica de quando você for adquirindo o suplemento. Conheça a marca, procure pessoas que já tenham usado aquele suplemento e sempre que possível, adquira um produto de qualidade. Se você não é atleta, o consumo desses suplementos podem trazer diversos riscos à saúde, como a alteração na função hepática e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Agora, se você ainda é atleta, profissional, você tem que tomar mais cuidado ainda com o uso desses suplementos. Você ainda corre risco de ser flagrado em exames antidoping. Por isso, vale a pena um cuidado adicional quando for escolher o seu suplemento, caso esse suplemento seja realmente necessário. Se você já usou algum suplemento e só obteve ganhos quando estava fazendo uso dessa substância, agora talvez você entenda o real motivo disso ter acontecido. Mas agora, com essas dicas, você também entende quais são os riscos envolvidos no uso dessas substâncias. Como hoje em dia muitas pessoas recorrem ao uso de suplementos proteicos, eu deixei no site da Casuli um texto falando sobre o uso de proteínas e a hipertrofia muscular. Nesse texto, você vai ver que a suplementação não é tão importante quanto alguns afirmam ser. Dá uma olhada lá e espero que você goste. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho